Nunes Ferreira, como é o primeiro nome dele? Aloysio Nunes Ferreira, filho, que foi ministro da justiça do FHC, é aquele mesmo cretino que quando, uma vez eu estava lá fazendo umas análises sobre a política dele, a mentalidade dele, ele me acusou de estar remexendo o esterco. Daí eu disse, olha, senhor ministro, foi o senhor que disse. Mas que a ideia é boa e que é uma ideia bastante precisa, dá uma ideia da substância em que ele estava remexendo, é verdade, ele está realmente remexendo o esterco. Agora ele disse que vai fazer essa comissão de verdade e focar na ditadura. Muito bem, focar na ditadura, mas vamos focar em tudo o que aconteceu no tempo da ditadura. Primeiro, o que tem que ser averiguado é o seguinte, quantos desses brasileiros, está certo, que estavam associados a Cuba, quantos exerciam cargos no serviço secreto de Cuba, na polícia de Cuba, no exército de Cuba, etc. E foram responsáveis pelo genocídio que foi feito em Cuba e que foi feito em Angola. Não pode investigar isso? Ah, não pode, eles têm que ser inocentados a priori. Então significa o seguinte, que um regime que ao longo de 20 anos matou 300 terroristas, a quase totalidade deles armados, alguns, é claro, desarmados, por modo da cadeia, covardemente, isso é imperdoável. Mas a maioria ali foi morto de arma na mão. Então, matar 300 terroristas parece mais grave do que um genocídio de 100 mil pessoas que se fez em Cuba, com a ajuda desses mesmos caras. Se é para averiguar crime ou seu mergulho no estirco, vamos averiguar direito. Vamos descobrir tudo, porra. Agora, tu não é homem para fazer isso. Tu não é homem porque tu não quer saber verdade, coisa nenhuma. A palavra verdade na sua boca, a palavra sai emporcalhada, tá certo? Porque é só mentira o que vocês querem saber fazer, tá certo? Vocês só querem, assim, é lançar culpa nos militares de tudo, tudo, tudo que aconteceu, inclusive dos seus próprios crimes. Vocês sempre fizeram isso. É o xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Agora, o pessoal das forças armadas, diante dessas coisas, o que faz? Ah, ele emite uma notinha oficial dizendo, ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Porra, o que vocês querem? Então, vou dizer uma coisa, ô gente fardada. Seja um homem, porra. Cobrem deste filho da puta a verdade inteira. Fala, vamos averiguar o que o seu Zé Dirceu fez em Cuba, porque este era o oficial do Serviço Secreto Cubano. A entidade mais violenta, mais cruel, mais genocida que já houve na América Latina. E não tem crime nenhum? Ora, o que é isso? E quantos outros também não exerceram essa função? O que esse pessoal ficou fazendo em Cuba ao longo de décadas, se não ajudando o Fidel Castro a prender, matar, censurar, oprimir? Isso não é crime pra vocês? Porque cubano não é gente? Só terrorista brasileiro é gente? Então, ora, eu tenho autoridade pra falar, porque eu lembro o seguinte, quando houve o assassinato do Vladimir Herzog, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer barulho. Foi a edição especial que nós fizemos do jornal do sindicato, jornalista, denunciando aquilo. Tá certo? Então, eu nunca me calei perante essa violência e não vou calar nunca. Agora, agora, tô aí. Eu mesmo tô denunciando. Falaram que tá ressurgindo o fascismo na Rússia. Pô, vocês tomem cuidado. Quer dizer, vocês esquerdistas todos, os caras vão usar você e depois vão matar todos. Então, o que eu acho simplesmente é que a verdade tem que ser investigada na sua interesa, porque senão não é verdade, meu filho. Você ocultar metade da verdade e mostrar outra metade não é verdade. É o que se chama meia verdade. Portanto, mentira. Agora, desse seu Aloysio, eu não espero outra coisa mesmo. E tu quer saber, dos nossos militares, eu também não espero, tá certo? Senão, né, um muxuxo, né, que é o máximo de guição capaz hoje em dia. Então, olha, tem aqui uma... É, essa porra dessa comissão da verdade aí, você tá um bando de mentirosos, quem é que não sabe, pô? Quer saber a verdade? Então, vai ver o que esses exilados brasileiros faziam em Cuba. Quantos deles trabalharam para o serviço secreto de Cuba? Se tornando, então, cúmplices do genocídio que se fazia em Cuba. E depois vem se fazia de coitadinho no Brasil, porque no Brasil foram presos e foram mortos 400 terroristas. Ora, porra!